Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quadro Momento com o especialista da primeira jornada Ecopet, que tem como tema central a ecofisiologia aplicada à agricultura. Neste vídeo contaremos com a participação do pesquisador Dr. Luiz Augusto Lopes Serrano, que abordará a temática voltada a fenologia e aspectos edafoclimáticos para a cultura do cajueiro anão. O Dr. Serrano é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, possui mestrado e doutorado em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, atualmente é pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza, atuando na área de sistemas de produção sustentáveis, com ênfase na cultura do cajueiro anão. Além disso, participa de projetos relacionados ao sistema de produção do caju, além de pesquisas voltadas para o melhoramento genético do cajueiro nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Dr. Serrano, muito obrigado pela sua colaboração, por sua disponibilidade e por ter aceitado participar desse evento conosco. A palavra é sua. Obrigado pelo convite. Então, vou tratar hoje aqui da fenologia e aspectos da afroclimática para a cultura do cajueiro anão. O cajueiro anão é um dos tipos de cajueiro mais cultivados aqui no Brasil. Tanto o cajueiro anão quanto o cajueiro comum ou gigante, eles pertencem à mesma espécie, que é a anacarde ocidental. E a origem do cajueiro é aqui no litoral norte e nordeste brasileiro. Então, o cajueiro, ele é uma planta considerada nordestina, tropical, já bem adaptada ao clima quente e seco, né? Há muitos anos ele está aí, gerações e gerações de plantas, né? Se adaptando às nossas condições. Só que o que é importante a gente saber, né? Não é porque o cajueiro, ele está adaptado à região, né? Por ele ser nativo daqui, apresentar grande rusticidade, que para o seu cultivo econômico, a gente deve esquecer dos tratos culturais, né? Então, a realidade do agronegócio caju iniciou na década de 50, década de 60. O início de plantios de reflorestamento e já nas décadas de 70, 80, 90, os grandes plantios comerciais, né? Com, iniciando, já é uma sistematização do terreno, né? O plantio das plantas em linha. Então, ali começou os tratos culturais. E atualmente a gente já tem a cultura bastante consolidada, né? Na região, principalmente os novos palmares de cajueira anão, que saiu daquela, daquele conceito de cultivo extrativista, né? Do cajueiro gigante ou comum e passamos para o cultivo semi-intensivo e ou intensivo, né? Do cajueira anão. Estou aqui mostrando a distribuição do cajueiro, né? Em todo o mundo, mostrando que ele é cultivado nas regiões tropicais, né? O cajueiro, ele saiu, ele é originado aqui do Brasil. Os colonizadores portugueses levaram para a Índia, né? A Índia sempre foi considerada um dos maiores produtores de castanhas do mundo, né? Da Índia, as castanhas, né? Foram sendo disseminadas aí para o Vietnã, para outros países, né? Da Ásia, né? E a gente tem também o Vietnã como um dos principais produtores mundiais de castanhas de cajú. E posteriormente a Índia incentivou os plantios na África, né? Tanto na costa oeste como na costa leste da África, né? Por que que incentivou? Porque a maioria das castanhas produzidas na África, elas voltam para ser processadas ou na Índia, né? E hoje também no Vietnã. Mas o destaque que nós temos é que nos últimos anos a costa do Mafim e a Nigéria já ultrapassaram a Índia em produção. Então, os dois países africanos já se tornaram um dos maiores produtores de castanha, de cajú no mundo, né? Juntamente com o Vietnã. As regiões produtores aqui no Brasil, né? O destaque é o litoral do Rio Grande do Norte até aqui todo o litoral do Ceará, tá? Do Rio Grande do Norte, que a gente vê representado aí no mapa, é mais a região ali de Serra do Mel, né? Aí a gente tem todo o litoral leste, né? Do Ceará. Com destaque para Beberibe, que hoje é o maior produtor nacional de castanha e de cajú. Temos a região metropolitana aqui de Fortaleza, né? Compreendendo o início ali do litoral oeste também, né? A gente desce um pouco aí para o sertão do Ceará, que é Chorozinho, Barreiros, Pacajus, tá? Eles são grandes produtores também. E segue, com pouco ainda de cajueiro comum no litoral do Maranhão, litoral do Piauí, tá? Adentrando o sertão, as principais regiões, a gente tem o oeste do Rio Grande do Norte, ali na Chapada da Podi. Com destaque ali na região para Severiano, Melo, Apodi, aí na divisa, né? Com Alto Santo. Temos uma parte no Rio Grande do Norte de cajueiro de altitude, que é Lagoa Nova, Serra do Pará, Santana dos Matos, Floranga. Aí uma partezinha lá em Macaíba, né? Também no Rio Grande do Norte. E com grande destaque aí, né? Finalizando essa figura, é o sertão do Piauí, o sudeste do Piauí, representado por Pio IX, Santo Antônio de Lisboa, Francisco Santos, Picos, né? Que é... Pio IX foi por muitos anos o maior produtor em área do Brasil, né? Serra do Melo era o maior em quantidade e Pio IX o maior em área. Sendo que após o último período de seca, né? De 2012 a 2017, Peveríbe assumiu a primeira posição. Pelo elevado morte de plantas, né? De cajueiro comum, tanto se era do Melo, como principalmente em Pio IX. Hoje a gente tem uma tabela já publicada no Diário Oficial da União, relacionado ao zoneamento agroclimático do cajueiro. Então, a gente tem referências, né? Dividido em classes, de qual as melhores regiões para o plantio percutivo, né? No cajueiro. Essa tabela, ela é utilizada como base pelos bancos, né? Pelas agências financiadoras, né? De projetos de cajueiro. Por exemplo, se eu tiver, considerando as classes aí, se eu tiver uma região que é considerada inágua, né? Aqui, caracterizado por altitude e acima de 900 metros, precipitação baixa, né? De menos de 500 milímetros, temperatura máxima, né? Acima de 42 graus, a mínima abaixo de 15, né? E por aí vai, solo mal drenado, os bancos, eles não financiam palmares em regiões que apresentassem essas características. Então, o que a gente tem hoje como a melhor área para a produção de cajú, né? O maior potencial de sucesso são as regiões até 300 metros de altitude, né? Então, isso compreende toda a região litoral, daqui do Nordeste, né? Que eu falei. Precipitações entre 800 a 1.500 milímetros, né? Temperatura variando de 19 a 34. A temperatura média anual, recomendado por cajueiro, é na faixa dos 23 até 26 graus, né? Que é esse clima quente aqui do litoral, tá? E solos arenosos, né? Com boa drenagem, né? Então, a gente vê aí que a textura vai de 15 a 30% de argila, né? Que seria o solo de textura média. Classe regular, a gente tem as altitudes entre 300 e 600. E aí já são essas áreas, né? De altitude, né? Que é clássico ali no Pio IX. Pio IX tem áreas de até 700 metros de altitude. E um grande destaque também, uma área que produz muito cajú em altitude, é o sertão do Ceridó, né? Que é a Serra Coração, Vicente, Lagoa Nova, Tenente Laurentino, Florânia, Santana dos Matos, ali no Rio Grande do Norte. Hoje, aquela área, ela é considerada até na classe restrita, né? Só que é tanto o Pio IX como o sertão do Ceridó. Mas, devido àquele último período de seca, né? Que eu já falei, 2012, 2017, muitos produtores ficaram sem financiamento. Por estar englobados nessa classe aí, restrita. Só que os pomares continuaram em alta produção, né? Então, atualmente, a Embrapa, ela tem um novo programa de atualização do zoneamento agroclimático, justamente para corrigir agora essas pequenas, nem corrigir pequenas falhas, é para atualizar a cajucultura. Porque novos clones foram lançados, né? E eles se adaptaram muito bem em regiões fora das classes excelentes e regulares. Mas, assim, enfim, só para resumir aqui, o cajueiro, em toda a região do Nordeste, ele está até 800 metros de altitude, né? Regiões de 500 a 1.200 milímetros anuais, tá? E a gente tem essa região de altitude que tem período noturno com temperatura até 2 graus, né? Mas não afetando o cajueiro no inverno. E o principal também é o solo profundo. O solo com boa drenagem. O solo que encharca, até terrão de baixada, né? Que no início do ano, sempre encharca, não é recomendado para o cultivo do cajueiro. Então, nós saímos da cajucultura antiga, né? Que era o cultivo do cajueiro anão, que eram plantas bastante elevadas, entre 6 a 20 metros de altura. Elas eram propagadas via semente. Como o cajueiro é uma planta alógama, né? Em sua maioria, a flor de uma planta cruza com a flor de outra planta. Então, a carga genética do pai e da mãe vão estar contidas na semente. Então, toda semente vai originar uma planta diferente. Então, por isso que o impomato de cajueiro comum é fácil a gente perceber que uma planta é diferente da outra, né? Então, a gente saiu do cajueiro comum, né? Pelos programas de melhoramento da Embrapa. A gente selecionou matrizes, né? De cajueiro comum, mas de porte baixo. Eles foram denominados cajueiro anão. E para a gente não ter o problema de propagação de semente, né? Se eu pegar mesmo a semente do cajueiro anão, vai ter plantas, vai originar plantas diferentes do mesmo jeito. Então, paralelamente, né? A pesquisa de seleção de matrizes veio a propagação por enxertia do cajueiro. Então, todas essas matrizes passaram a ser clonadas. Então, toda muda dos clones da Embrapa, obrigatoriamente, devem ser mudas enxertadas. São clones. Esse é um cajueiro comum, antigo, mais de 50 anos, né? Ainda em produção, né? Vai saindo de uma planta de elevado porte. Então, os cajus maduros caem de muito alto e estouram no chão. O aproveitamento era muito baixo. A partir aí da criação, né? Da seleção do cajueiro de porte anão, foi possível intensificar o cultivo. Então, nós saímos de 100 plantas por hectare de comum para até 215, 230, 208 plantas de cajueiro anão por hectare. E por ser clones, né? Plantas clonadas, a gente vê que o pomar é bem uniforme. E devido ao porte baixo, favoreceu bastante a colheita manual dos cajus, permitindo, assim, um aumento expressivo na comercialização do fruto in natura. Como a gente mostra aí nessa foto de baixo, o caju hoje, ele... Por exemplo, ele é colhido em Beberiba e em dois dias ele está em Campinas. Só dando um exemplo de um dos produtores aqui da região. Então, pomares aqui de toda a região, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, que desabastece, né? Ceagéspa, em São Paulo, Ceasa, Rio, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, né? Então, esse foi um dos grandes avanços com a utilização do cajueiro anão. E, em resumo, né? Dessa parte da comercialização, hoje a gente já está tentando mandar o cajum in natura para a Europa. Alguns produtores já iniciaram a exportação do cajum in natura. Falando agora sobre a fenologia do cajueiro anão, a gente tem dois tipos de precocidade, né? Que o cajueiro anão, por muito tempo, ele foi denominado cajueiro anão precoce. Essa precocidade vem de duas características. Primeiro, por ser uma planta clonal, né? Que nós tiramos o ramo de uma planta adulta, as mudas, elas podem florescer no primeiro ano. Só que a produção expressiva, né? Uma produçãozinha econômica já vai começar com 18 meses ou até 24 meses, dois anos. Então, isso é uma precocidade. Por quê? Porque se eu plantar... Quando a gente plantava o cajueiro anão, o cajueiro comum de semente, a planta iria produzir depois do quarto, quinto ano. Então, a primeira precocidade, então, do cajueiro anão é que ele começa a produzir primeiro do que o cajueiro comum. A outra questão da feina, da precocidade, é dentro do mesmo ano produtivo. O cajueiro anão, ele inicia a produção em determinado ano, né? Em maio, junho, julho, dependendo da região. Enquanto o cajueiro comum, né? Ele só vai começar a produzir no mês de agosto, setembro. Dentro desse mesmo ano, quais são as principais fenofases do cajueiro? Primeiro, é o aparente repouso vegetativo. Durante o período chuvoso, né? O inverno, como é conhecido aqui no Nordeste, o cajueiro, ele... A planta fica praticamente parada, né? Parada no sentido de que ela não brota, não produz, né? Ela entra numa aparente dormência. Então, enquanto está chovendo, o cajueiro, ele... O que a gente fala? Ele está parado. A gente vê as folhas velhas, né? Que são verdes escuras, né? E nada de novas brotações. Seria aquelas folhinhas mais claras, né? Ou tanto amarronzada, né? Quanto verde clareiro. Em seguida, né? Quando vai terminar a época... O período chuvoso, mais ou menos em maio, junho, as folhas velhas, né? Elas começam a translocar seus nutrientes para os ramos, né? E à medida que elas vão entrando em senescensas, ocorre a queda de folhas. E, posteriormente, né? Logo, no término dessa queda de folhas, né? E tem clones que têm a queda e o fluxo foliar já começando. Ela emite, começa a emitir os novos ramos, com novas folhas, né? Que a gente chama de crescimento vegetativo. É um período rápido, né? Geralmente, aqui, para a nossa região, ser observado no mês de junho, né? Sendo o primeiro mês após o final das chuvas. Então, geralmente, é junho. Esse ano, como choveu até junho, a gente percebeu muito esse crescimento vegetativo em julho e agora no início de agosto. Após o crescimento desse fluxo foliar, né? Das novas brotações, no final dos ramos, né? Vem a inflorescência. Então, é naquele ramo do ano, né? Que rebrotou. Geralmente, ele vai vir com quatro, seis folhas e na sua gema pical, ele solta panícola, né? Com botões florais. Aí tem clone. Isso inicia aí, mais ou menos, agora, agosto, setembro, dependendo do clone, para esse ano, tá? Agosto, setembro. E tem clone que floresce e frutifica juntos, né? São 12 fenofases que ocorrem direto, nos principais clones. Então, eu vou ter aí tanto um florescimento como produção até, assim, em 2021, a gente espera até janeiro, fevereiro. O normal seria o quê, né? Se terminasse a chuva em maio, né? Como de costume, a plantaria começar a florescer no final de junho, no mês de julho, e a frutificação já da segunda quinzena de julho em diante, né? Tendo uma safra aí de, pelo menos, seis meses. Tem regiões aí no sertão que o inverno é curto, né? Às vezes, as chuvas terminam em março. Então, a produção no sertão já pode começar em maio, abril, né? E se estendendo até o final do ano. Até nove meses de produção, nove, dez meses de produção. Então, sobre a primeira fenofase, o aparente repouso vegetativo. O cajueiro é uma planta de crescimento intermitente, né? Apresenta um período de reduzido crescimento vegetativo, que é exatamente o período das chuvas entre janeiro e abril. em maioria aqui no litoral, né? Do nordeste e algumas regiões do semiárido. Tanto o cajueiro é anão quanto o comum, ele apresenta pouca emissão de fluxo de crescimento nesse período do ano. Então, são aquelas folhas maduras, né? Verdes escuras. A planta não... Ela tem um aspecto escuro. Esse período coincide, né? Exatamente com o período de maior concentração de chuva. Enquanto está chovendo, o cajueiro fica parado. Então, a gente vê aí um pomar, né? Só pela foto a gente vê que está no período chuvoso, que é um solo arenoso e com muito mato, né? Então, isso é característica aqui dos palmares do nordeste. A gente só vai ter mato verde na época de chuva. A gente vê o aspecto do cajueiro, tá? São umas folhas maduras, né? De coloração verde escura. Muito... Quase nada de brotação nova. Essa foto aqui é do cajueiro anão. E aqui, por exemplo, um cajueiro comum no sertão lá do Piauí. Mostrando a mesma coisa, né? Então, acontece para os dois tipos de cajueiro. Tanto no anão como no comum. É uma planta sem brotação nenhuma durante o período chuvoso. Finalizou o período chuvoso, né? Ocorre a queda das folhas. Então, não cai tudo de uma vez, né? Por isso que o cajueiro é chamado... É considerado uma espécie subcaducifolia. Porque não cai todas as folhas de uma vez. Ela começa caindo, aí ela começa rebrotando, né? Então, a planta não fica totalmente sem folha. Então, muita gente percebe, nessa época, né? Aqui no Nordeste, né? Para quem visita um pomado de cajueiro, está aquele tapete de folha seca no solo, né? Então, não é doença, não é praga, não é falta de nutrição nem nada. É característica do cajueiro. Assim que termina o período chuvoso, ele trocar suas folhas. Posteriormente à queda de folhas, né? Vem o novo fluxo foliar, né? O crescimento vegetativo. Então, as gemas presentes no ápice do ramos iniciam sua abertura. Ocorre o crescimento, né? A expansão dos internodes com formação simultânea de folhas. Alguns clones, por exemplo, como o CCP 76, ele pode ter até dois fluxos, fluxos vegetativos bem definidos. Um agora, né? Após esse período chuvoso, o inverno normal, e tem outro naquela famosa chuva do caju, né? Aqui no Nordeste, né? Ele dá uma produção, aí ocorre essa chuva, né? Tem região que é em agosto, tem região que é em outubro, principalmente. Aí em novembro, devido a essa chuva que deu em outubro, aí em novembro, os 76, aí tem outros clones também, porque é pré-equados que fazem isso. Eles emitem um novo fluxo vegetativo. Mas, no geral, a grande intensidade para a maioria dos clones é agora em junho e julho, né? Com um, dois meses após o final das chuvas. 2020, né? Mais uma vez, como choveu mais, né? A chuva estendeu até junho e julho, então vai jogar a safra do caju para frente. Então, aqui a gente mostra as etapas, né? Dessa, desse fluxo foliar. Então, ali na letra, na figura A, a gente vê que a gema está bem fechada, né? Que é durante o período chuvoso. Aí, finalizando a chuva, né? Já com o início do período círculo, essa gema, ela começa a brotar, né? Aí a gente vai vendo aí pelas figuras, né? A letra C, figura D, figura E e a F, né? Então, surge um novo crescimento de novas folhas. Tem clones que as folhas novas são amarronzadas pela quantidade de tamino, tá? Outros clones, as folhinhas novas são verdes, bem clarinhas, tá? E a partir aí da figura D, a gente vê que o cajueiro já está praticamente bem rebrotado, né? E aí essas folhas vão amadurecendo também. E aí ocorre a floração, né? A partir do momento que os ramos cresceram, né? Que as folhas foram amadurecendo, no ápice daqueles ramos novos vai sair as panícolas. Então, o pico de florescimento pra gente aqui no litoral é julho, tá? Julho. no sertão é mais agosto e setembro, né? Principalmente do cajueiro comum. O cajueiro comum, como eu disse anteriormente, ele floresce mais tarde, geralmente de agosto, setembro, com a produção concentrada em outubro, novembro. O cajueiro anão já tem clones que já está em produção agora no início de agosto, mas já tem regiões que estão produzindo desde o mês de junho, tá? Existem alguns clones ou algumas plantas que podem florescer o ano inteiro, tá? Tem clone da Embrapa que floresce o ano inteiro devido à irrigação, né? E tem clone que naturalmente, né? Igual eu disse, ele pode florescer de nove a dez meses, né? Por apresentar, né? A característica de florescimento e frutificação contínua, assim que termina a chuva. Isso é... A gente vê muito isso no sertão, né? Que... No sertão do Piauí, aqui na Chapada da Podia, às vezes, são dois, três meses só de chuva, boas chuvas. Na hora que terminou a chuva, o carjueiro começa a produzir. Aí as plantas, né? Devido aos tratos culturais, é o clone utilizado. Os tratos culturais é principalmente é adubação, né? Se a planta tá forte, ela vai aí produzir até dezembro, janeiro. Então, aí mostrando, né? No ápice do ramo novo, a gente vê aí as folhas novas já expandidas, né? E aí começa o desenvolvimento da panícula. O surgimento da panícula, o desenvolvimento e o florescimento. Dependendo do clone, a gente pode ter numa panícula entre 200 a 1.600 flores. É característica do cajueiro, da espécie Anacádeo Ocidental, que cerca de 90% das flores de uma panícula são flores masculinas. A joelho apresenta dois tipos de flores, a masculina e a hermafrodita. Então, a masculina simplesmente para produzir pólen para cruzar, né? Com a flor hermafrodita. Aí, a preferência da planta é o cruzamento entre flores, entre plantas diferentes. Uma flor hermafrodita, né? Do cajueiro, que ela possui tanto a parte masculina como a feminina, naturalmente há um atraso para não coincidir o amadurecimento, vamos dizer assim, dos dois, do macho e da fêmea, né? Então, o que acontece? Isso favorece a polinização cruzada. Aí, aqui, eu mostrando foto, né? De uma muda de cajueiro ainda no primeiro ano, né? Como ela é clonal, né? O seu ramo enxertado desde uma planta adulta, ela pode já florescer no primeiro ano. que é essa foto aí de dois milhões, tá? Isso, quando acontece no campo, a gente vai e tira as flores, tá? Porque não interessa a produção numa planta de um ano, né? Como a gente já estudou, tanto as flores como o fruto jovem, Vai virar o principal treme de nutrientes e de água da planta. Então, em vez dela ela gastar sua energia para o crescimento, né? Da planta nova, ela vai estar desperdiçando com essa panícula. Nessa foto à direita de 2012, a gente já viu uma planta com 18 meses, já bem desenvolvida, né? E cheia de flores já. Então, essa é a precocidade do caju iranão. Essa planta, ela foi plantada no mês de março de 2011, essa foto aí é de agosto de 2012, né? Cerca de um ano e meio. Logo após o inverno de 2012. Ela foi plantada no inverno de 2011, começou já uma florada boa após o inverno de 2012. A frutificação, ela, a gente já considera a partir dos 15 dias do florescimento, né? Então, as flores abriu, houve a fecundação, né? Começa o desenvolvimento da castanha, que é o verdadeiro fruto, né? Porque é o juízo. Aí a castanha é a maturi, né? Que é chamado aqui também conhecido aí no... pelos produtores. A maior concentração, né? A gente se considerar as três principais regiões produtores, né? Os três principais estados, que é o Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. A maior concentração, né? A safra principal do caju está aí de setembro e novembro. Geralmente, a safra começa no Piauí, né? Aí vem subindo pelo sertão, né? O Cariri, Cearense, Cariri, Ternambucano, aí sobe para o centro de algumas regiões centrais, né? Do Piauí, Ceará, aí chega na Podi e depois aqui no litoral. Aqui do... do Grande do Norte, Ceará. No geral, duração do período entre o surgimento do maturi até o caju maduro vai variar aí de 52 a 60 dias. Então, a gente tem o florescimento, em 10 dias a gente já deu os maturizinhos, mas cerca de 60 dias a gente vai ter o caju maduro. Quando a gente sabe que uma flor está fecundada, né? uma flor é como a afrodita. A gente vê que o... ela fica na sua base, ela fica na cloração roxa, tá? Isso aí já mostra para a gente que o... que o... o ovo é fecundação e o... o maturezinho, né? Que é o... o ovário da flor vai começar a se desenvolver. É esse ovário que dá origem a castanha, né? Esse pedicelo arroxeado, né? Que a gente vê aí, ele vai sofrer um processo chamado de hipertrofia. Então, hiper, ele vai ter um grande crescimento. Aí, esse pedicelo marcado aí que vai virar o pedúnculo, né? Que a gente chama de falso fruto do cajuíro, né? Porque o falso fruto é porque ele é o pedicelo da flor, ele não é o fruto. O fruto verdadeiro do caju é a castanha. Então, aí a gente vê o... o maturi, né? Então, as pétalas caem, o ovário que se desenvolveu vai virar a castanha, é o maturizinho. E o pedicelo roxo, né? Vai dar origem ao pedúnculo. Aí a gente tem como característica do crescimento do caju que a castanha, ela vai crescer primeiro, né? A partir ali da fecundação, a castanha, o maturi, ele, nos primeiros 30, 35 dias, ele tem um rápido crescimento, né? Então, ele atinge o seu crescimento máximo antes do pedúnculo. E a gente vê que o crescimento do pedúnculo, que é esse pedicelo da flor, né? Que a gente vem mostrando lá, que era roxeado, ele vem com desenvolvimento inicial devagar, nesses 30 dias. A partir do momento que a castanha atingiu o seu máximo crescimento, né? Ele com 30 dias, 30, 35, aí o pedúnculo é que vai começar a se desenvolver. Aí isso vai acontecer por mais 20 dias, aí fechando aquela, aquele período de 50, 60 dias, né? Que foi mostrado anteriormente do completo crescimento do caju. Então, aqui a gente vê, aos 35 dias após a fertilização, né? a castanha já com seu máximo de crescimento, aí ela vai parar, né? Ela tem até uma queda no seu tamanho, porque ela vai começar a perder água e vai começar a formar amêndoa no seu interior, né? E o pedúnculo aí vai começar a se desenvolver. A gente mostra que a castanha está grande, né? mas ainda verde e a amêndoa dentro ainda está imatura, não está nem formada. Antigamente, muitos produtores para aproveitar o tamanho da castanha, colocavam essas castanhas aí para mandar para as fábricas, né? Aí chegava lá o prejuízo e ficava com as fábricas. Então, as fábricas se modernizaram e hoje elas já detectam esse tipo de castanha, né? Então, elas detectam, separam e mandam de volta para os produtores, com o custo para o produtor. Então, aí ela transferiu se fizer essa colheita errada, o prejuízo vai ficar com o produtor, que as fábricas agora devolvem esse tipo de castanha imatura. Então, a partir aí do no trigésimo a trigésimo quinto dia, né? Que a castanha já chegou no seu máximo crescimento, começa o desenvolvimento do peduco. Aí a gente acompanha que a castanha vai ficando cinzenta, antes ela era verde, então ela está amadurecendo e no seu interior está crescendo, também se desenvolvendo a amêndoa. Então, praticamente a amêndoa ela segue o crescimento do peduco. Então, o cajueiro, ele é um fruto que não é climatérico, né? Então, ele tem que ser colhido maduro, né? Então, a melhor época da semente, da amêndoa, A melhor época também das castanhas, né? Castanha e semente para fazer os portas enchidas é sempre na coloração cinzenta. Isso mostra que a castanha está madura, né? E o penduco, ele tem que estar na coloração característica do determinado cloro, né? Que a gente tem cajus, né? Com o penduco amarelo, vermelho e laranja. São as três cores. Então, o cajus, ele só pode ser colhido quando estiver maduro, ele não completa o amadurecimento após a colheita. Aqui, resumindo, né? O que eu expliquei, né? Que até os trinta e cinco dias após a fecundação da flor, a gente tem um crescimento rápido aí da castanha, Depois ela se estabiliza, a gente vê que tem essa pequena queda porque ela perde água, tem que perder cerca de 10% de água, então a castanha, ela cinzentinha, ela fica menor do que aquela castanha verde, no máximo crescimento dela. E a curva de crescimento do penduco, a gente vê que a partir dos trinta e cinco dias, ela se desenvolve muito rápido, até a completa maturação. Aqui os trabalhos da Embrapa, né? mostrando que o pessoal foi colhendo o caju em vários estádios, né? Estádios, né? De desenvolvimento e provou, assim, o que a gente já sabia, né? Que as melhores características dele, né? O maior peso do pé duplo, né? Do caju inteiro, tá? E também as características da mente são melhores sempre com o cajueiro maduro. Isso é importante lembrar aqui que hoje essas castanhas cinzentas, elas valem muito mais do que as castanhas amarronzadas ou pretas, né? São aquelas castanhas colhidas no chão. Então as indústrias, os assadores hoje já pagam por qualidade. Qual que é a qualidade? É essa castanha cinzenta, né? E é a indicação que o caju foi colhido manual na época certa. Finalizando, né? A gente, a gente, por que estudar fenologia? Por que conhecer fenologia? Qual a importância disso? Porque a gente conhecendo a fenologia de qualquer espécie cultivada, a gente vai fazer a nossa tabela de tratos culturais. Então a gente tem aqui mostrando, né? Durante o ano as principais fenofases, A queda de flores, fluxo, foliar, florescimento, frutificação. E aqui a gente já tem, por exemplo, nessa tabela para indicar aos produtores qual é a época de poda, época de colheita, né? E a questão da fenofase, quando que acontece com maior intensidade cada um? a partir também do conhecimento das fenofases, né? Da fenologia, a gente tem o planejamento, né? Do manejo integrado das pragas, das principais pragas. na época de chuva, né? Durante o fluxo foliar, de novas folhas, eu vou ter as pragas desfoliadoras, principalmente. Né? Então eu conhecendo o clone, quanto que vai começar cada fenofase, eu já me programo para o controle, né? Tanto preventivo ou se precisar o controle da praga. Aí a gente vê diferentes pragas associadas com diferentes fenofases. Do mesmo modo, doença, né? A gente tem quase todas as doenças hoje, as principais doenças do cajuíro hoje, a gente já sabe, né? Qual a época que ela inicia, qual a época que ela vai atacar com maior intensidade e qual a época que ela deixa de ser problema. Só dando um exemplo, a gente tem uma das principais doenças do cajuíro hoje é o oídio. O oídio está muito associado com o que? Início de florescimento, né? E regiões que iniciam noites frias, né? Quando a temperatura cai de noite, dá uma diferença maior da temperatura noturna, da temperatura diurna. Então, isso ocorre muito agora no meio do ano, pra gente aqui, né? Junho, julho. Regiões lá de altitude, que essa diferença da temperatura noturna é bem maior, né? Em relação à temperatura diurna, a gente verifica que o oídio é muito mais severo. Aí, o que que nessas mesmas regiões, chega outubro, setembro, outubro, que as noites começam a ser quentes, a gente já vê que naturalmente o oídio, ele para de ser tão, o ataque deixa de ser tão intenso. então, dependendo da região, dependendo do clone, né? O produtor, ele não vai precisar nem pulverizar, né? Jogar dinheiro fora, né? Prejudicar, por exemplo, o meio ambiente. Então, o conhecimento da fenologia mostra essa importância, sabe? A gente associar o conhecimento da planta, as fases da planta com todos os meus traços culturais. Aqui, mostrando que o cajueiro, né? Apesar dele ser rústico, adaptado ao sertão, né? O clima quente, seco, ele sobrevive, ele pode não morrer devido ao estrés hídrico. Só que o seu desenvolvimento, ele é menor, né? Então, mesmo sendo uma planta rústica, se a gente der os tratos culturais, como a gente viu na foto aí, ele se desenvolve bem mais rápido, né? Então, aí a gente tem uma planta do mesmo clone e da mesma idade. Uma no sertão sem água e sem tratos, outra no cultivo e regado por gotejamento. Né? Com apenas um ano e meio, a planta já me dão em produção. Outra questão importante, porque o joelho, como ele é uma planta tropical, ele, a gente fala assim, para os produtores, ele não gosta de sombreamento, né? Então, isso influencia na qual espaçamento eu vou utilizar. Então, eu preciso conhecer as características do meu clone, né? Qual clone de cajueira anão que eu vou plantar? Qual o tamanho da planta adulta? Né? E a partir disso, eu escolho o meu espaçamento. Por quê? O cajueiro, ele, além de não suportar sombra, Você vê que o interior da copa há muita queda de folhas e secamento de ramos, né? Devido a esse sombreamento. O cajueiro, ele tem a característica de, ele prefere crescer para os lados, né? Ele aumenta sua envergadura. É típico do cajueiro, ele ter uma envergadura, né? Duas vezes maior do que sua altura. Então, é aquela copa tipo guarda-chuva, que a gente fala, né? Ou meia-lua. Então, quanto maior assim, um espaçamento, a gente, nós poderemos ter plantas maiores em envergadura, né? Maior lateralmente. E esses ramos laterais é que são os principais ramos, né? Produtivos do cajueiro. Então, quanto mais sol a planta toma, mais flor ela vai ter, ela vai produzir. vai mostrando, né? Uma planta jovem de dois anos, né? Com a copa desejada, né? Aquela espaçada de outra planta e ela prefere o quê? Crescer lateralmente do que para o alto, né? Se eu tiver um espaçamento muito curto, a planta vai ficar comprida, né? Para o alto e a parte de alta, a parte mais alta dela vai sombrear a copa embaixo, Além de sombrear outras plantas, as plantas vizinhas. Então, a produtividade de pomares, né? Porque as plantas são muito sombreadas, a produtividade é baixa. No primeiro ano, nos três primeiros anos, né? É comum os produtores plantar outras culturas, né? Entre as linhas do cajueiro. Na foto aí a gente vê sorgo. Aí o que que, qual o cuidado que a gente tem que ter? Tanto sorgo quanto milho, né? Cana, dependendo do ano, a macaxeira ou a mandioca, ela pode sombrear as mudinhas, né? Se sombreou a muda de caju, ela vai desenvolver menos, ela vai atrasar. Então, pode fazer o consórcio, mas tem que medir direitinho a distância para nenhuma dessas outras culturas sombrear as mudas do cajueiro. Do cajueiro. aí mostrando os sistemas, né? Aí já o milho, né? Consorciado com o cajueiro. Isso é muito frequente, tá? Em toda a região, né? Porque a produção de castanhas, né? Os palmares do cajueiro, 95% são de médios e pequenos produtores. Aí a parte de irrigação, o cajueiro também, Apesar dele ser bastante tolerante a estresse hídrico, né? Porque é uma planta nativa da região, ele responde muito bem à irrigação. Isso aqui são dados do Maranhão, né? Mostrando aí, por exemplo, na produtividade de castanhas, que os quatro clones responderam à adubação. sendo que alguns materiais até triplicaram a produção. E aqui mostrando também, né? Tanto para castanha quanto para o peduco, né? Ou cajude mesmo. Está mostrando o quê? Que a irrigação para determinar ela, a resposta, né? Do cultivo irrigado depende do clone, né? Então, isso também é importante saber qual clone que eu vou usar para nunca o cultivo irrigado. Para ser economicamente viável, eu tenho que utilizar clones que têm maiores respostas, né? Para compensar a irrigação. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço mais uma vez o convite dos alunos, né? Da UFC e a Embrapa, né? E eu estou, estamos, né? À disposição para qualquer esclarecimento, qualquer ajuda aí com a altura do cajudeiro. Muito obrigado. do cajudeiro.